O plantão policial desta quinta-feira em Marabá apresenta duas prisões pelo crime de tráfico de drogas. Estas pessoas foram presas em diferentes núcleos da cidade de Marabá. Além destas duas prisões, houve a responsabilização de uma pessoa pelo consumo de drogas. Os casos foram registrados aqui na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil e o delegado Vinícius Cardoso das Neves tem mais informações. Em relação às ocorrências policiais do plantão, duas pessoas foram presas por tráfico de drogas, uma delas no bairro Amapá, em que a Polícia Militar, ao revistar um veículo de transporte de aplicativo, se deparou com os passageiros com uma pequena porção de cocaína parcialmente consumida. De pronto, ele se declarou usuário de drogas e que acabaram de adquirir o entorpecente do passageiro que estava sentado ao seu lado. Essa segunda pessoa confessou que vendeu a drogas, foi revistada e flagrada com outras sete porções de cocaína. Ela foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Já o usuário foi responsabilizado nos moldes da lei que reprime o consumo. Já na vila Prédio do Meio, uma guarnição da Polícia Militar flagrou o exato momento em que uma traficante repassava porções de drogas a uma menor. Essa mulher foi presa e durante revistas no interior de sua residência, os policiais militares flagraram balança de precisão, caderno de movimentação financeira do tráfico e outros apetrechos utilizados do crime. Ela também foi presa em flagrante por tráfico. Com as informações da Superintendência Regional de Polícia Civil do Sudeste do Pará, imagens de Isaac Araújo, edição de Albert Júnior, Vinícius Soares, para o Cairós Notícias.